Olá, eu sou a Yuca, e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, e vamos falar sobre Zaya Rakan Cedimito no sistema de Variante Mítica? Galera, seguinte, vamos entrar de novo nesse assunto da Variante Mítica aí, que causou, e tá causando ainda com relação à nova skin do Jin, que é o seguinte, quando a Rath anunciou naquele artigo sobre testes, tá, que eles vão fazer aí ainda com relação a esse tipo de sistema que é a Variante Mítica, que basicamente seria aquilo que nós poderíamos considerar de skin de prestígio de skins lendárias, e que a Variante tá, assim, lançando de uma forma torta, pra começo de conversa, porque, raios, existe agora o sistema de essência mítica, existe uma loja mítica, pra Variante lançar conteúdo mítico fora desse sistema. Ideias tortas da Variante de lado, quando esse assunto surgiu, principalmente com essa postagem aqui do blog, A galera já olhou pra essa postagem, e pensou diretamente em duas skins que estão pra chegar aí ainda no World PC em 2023, que são as skins da Zaya do Rakan, Redimidos. Nesse artigo aqui, que a gente já conheceu na semana passada, que a galera debateu bastante, onde a Riot simplesmente fala que, sim, a gente tá sabendo que vocês não tão felizes, mas mesmo assim vamos lançar a skin, e vocês só aceitem, e é isso mesmo, veio também o questionamento sobre se realmente as skins da Zaya do Rakan, Redimidos, entrariam nesse sistema. E bom, esse usuário de Reddit perguntou isso, e o Rioter Brightmoon respondeu que não, eles não vão explorar a Zaya do Rakan no sistema de Variantes Míticas. Gente, isso aqui já foi também uma coisa que eu disse pra vocês no primeiro vídeo, que eu abordei sobre o assunto aí da Variante Mítica, que não, tá, não, as skins da Zaya do Rakan não entrariam nesse sistema. Por quê? Galera, a Riot tem aí alguns patrõezinhos que eu apliquei em cima da Zaya do Rakan Redimidos, desde sempre que tivemos o anúncio de que eles chegariam aqui pro World PC. E pra começo de conversa, essas skins não entrariam nesse sistema de Variantes Míticas, não porque, ah, né, Riot não quer fazer dinheiro, não, a Riot quer fazer dinheiro, mas porque isso causaria um descontentamento ainda maior do que já foi causado com relação a essas skins. As Zaya e o Rakan Redimidos, eles sempre foram uma skin, um chroma muito pedido desde 2019, desde que as skins corrompidas foram lançadas no World PC. Quando a galera viu o detalhezinho, sabe aquele detalhezinho que basicamente toda skin lendária tem, quando você ulta, e daí você tem uma mudança de forma durante a Ultimate temporária? Sim, as skins lendárias tem sim mudança de forma, e são mudanças de formas temporárias. Na Zaya e no Rakan, acontece que esse detalhezinho traz os dois na forma não corrompida. E é por isso que desde 2019 a comunidade pede, a comunidade pede que elas venham como skins lendárias gêmeas, que venham como chromas e coisa e tal, mas que elas cheguem. E aí, no ano passado, tivemos o lançamento do evento das Guardiãs Estelares. Nesse evento das Guardiãs Estelares, nós tivemos o lançamento da Zaya e do Rakan, não corrompidas. Só que foi lá pro I Drift. E esse foi um dos principais descontentamentos, além do sistema de evento que veio pro World PC e coisa e tal, que foi horrível, que foi não ter recebido essas duas skins em específicas pro PC. A galera criticou muito a coleção que veio pro PC, a galera aclamou muito, as duas comunidades aclamaram muito a coleção lá do I Drift. Só que, né, mesmo o PC aclamando a coleção do I Drift, existiu e existe ainda esse ressentimento das skins redimidas terem sido lançadas no I Drift e não no LoL de PC, que era onde elas chegaram primeiro, que era onde a comunidade pedia há mais tempo. E, gente, eu acho que a Riot não tancaria uma nova polêmica grande no universo das Guardiãs Estelares. O universo das Guardiãs Estelares é um dos universos mais populares que a Riot tem. É um universo que, se a Riot quiser explorar realmente, realmente de maneira monetária, eles não podem fazer com que a comunidade comece a ficar chateado com relação ao universo das Guardiãs Estelares. E como eu cheguei a comentar aí em algum momento do vídeo, existem alguns pontos com relação aos padrões da Riot que dava pra ser aplicado na Zai do Hakan. Inicialmente, quando foi anunciado, a galera ficou, não, porque a Riot vai lançar como croma mítico. E eu era uma das pessoas que falava, gente, não vai ser croma mítico, né? Se liga, a Riot vai querer fazer realmente dinheiro com isso aí, vai vir como skin. Aí vieram os argumentos de, não, vai ser croma mítico porque as skins têm só um minuto e meio de falas. Vocês esquecem que as skins estão indo pro PC, onde dá pra expandir a quantidade de tempo de fala. Além disso, no PC a gente tem outros tipos de interação, tem dancinha, tem, tipo, fala de piada. Então, com certeza, quando elas chegarem no PC vai ter mais coisinhas, mais detalhezinhos. E realmente teve muita gente que ficou ainda há muito tempo insistindo que seriam cromas míticos. Só que, né? Não, não, a Riot já não sei o que são skins. E daí, na parte da variante mítica, bom, não faz sentido, tá? Só não fazia sentido trazer elas como variantes míticas agora. Porque, né, como eu já falei pra vocês, a comunidade do LoL PC já sofreu com as skins indo primeiro no Wild Rift. E depois, maneira de receber as skins aqui e de forma de variante mítica. Seria horrível, seria horrível pra comunidade do LoL PC. E seria horrível pra Riot também, tá? O que eu sinto que vai acontecer com essas skins é que elas vão vir a Zay e o Rakan sozinhos aí com um passe de evento. Eu acho que vai ter um passezinho diferenciado aí pras Guardinhas dos Telares. Que vão oferecer aí uma orbzinha e coisa e tal. Porque, certamente, essas skins não vem só a skin, o ícone novo delas e a borda. Vai vir também, com certeza, com algum emotizinho. Vai vir, provavelmente, com cromas. Porque agora as skins lendárias também tem cromas. Então, as skins inimidas podem receber aí um pacotinho de croma. E, bom, acredito que a Riot vai tentar deixar o mais próximo possível o lançamento dessas skins no PC. Com o que foi o lançamento dessas skins lá no Wild Rift. Que também foi através de um passe de eventos. Aqui lá no Wild Rift a gente pagou muito mais barato. Aqui no LoL PC a gente provavelmente vai pagar o valor aí normal da skin. Acho que quem tiver, acho que quem tiver as skins corrompidas vai entrar naquele pacotinho lá de desconto. Dá uma porcentagenzinha de desconto por elas serem classificadas como skins lendárias gemas. Que eu acredito também que elas vão entrar nessa classificação de lendárias gemas. Quando a galera viu essa confirmação de que Zai e Rakan e Redimidos não viriam com o sistema de variante mítica. A galera da comunidade achou que foi uma vitória. Então, pra vocês. Se vocês consideram isso uma vitória, parabéns. Saímos vitoriosos. Saímos com uma vantagem em cima da Riot. Não vamos ter Guardiãs Estelares entrando agora, nesse momento, no sistema de variante mítica. Assim, eu espero que nenhuma Guardiã Estelar entre nesse sistema. Mas, que nem a galera comentou lá no Wild Rift a gente já tá recebendo uma skin diferenciada da Arya. A Arya é uma skin lendária. A gente recebeu um Chroma Mítico pra Jinx, Guardiã Estelar, aqui no LoL PC. Então, não sei, tá? Não sei qual é o futuro que espera pra Guardiãs Estelares. Mas, não sei qual é o futuro que aguarda aí esse novo sistema de variante mítica. E, que nem eu acho que eu dei uma farpadinha lá no início do vídeo. Que é, Riot, por que vocês têm um sistema de loja mítica? Vocês têm um sistema de essência mítico? Se é pra vender uma skin de tier mítico, fora de sistema. Vocês já mudaram tudo com relação ao sistema mítico? Por causa das skins, principalmente de prestígio. Não foi nem pelas Hextech, foi mais pelas skins de prestígio. Fizeram esse novo sistema e aí vai lançar uma skin de tier mítico fora do sistema. Faz que nem o Wild Rift, bota aí essa variante mítica na loja mítica, custando, sei lá, mil de essência mítica. Vai ser caro? Com certeza, mil de essência mítica não deve ser barato. Eu não fiz nem as contas, só tô chutando aí porque eu lembrei que lá no Wild Rift, no sistema de criação Hextech, essas skins, tá consideradas míticas, custa aí lá por volta de mil gemas amarelas e coisa e tal. Então bota aí cada parte dentro do sistema mítico, custando uma porcentagem gigantesca aí de essência mítica e pronto. Tá pronto, ainda vai ser caro. Ainda vai comprar quem tem, quem consegue ter acesso a esse produto caro, a essa moeda cara que é a essência mítica. É difícil, tá? É difícil botar uma fé na Riot, é difícil realmente não falar que, nossa, numa empresa aí de mais de 14 anos agindo como, sei lá, tipo, eles realmente sabem o que eles estão fazendo dentro do próprio jogo deles, eles sabem realmente todos os sistemas que eles têm oferecendo dentro do jogo deles, dentro do cliente deles. É estranho, tá? É só estranho. Então é isso, Vitoriosos com o Zé Rakan e Trágicos com o Jim. Aquela coisa, se gostaram do vídeo, deixem um like, partindo com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, me importam estar aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.